Centro de Dia da Terceira Idade na Fazenda vai erguer um lar de idosos em Achada Limpo, cujo espaço deverá estar pronto ainda este ano. Segundo a responsável do centro, Nilda Borges, o centro está atualmente a funcionar com sete colaboradores diretos, além de voluntários, auxiliando diariamente cerca de 25 idosos. Antes de nominar o Centro de Dia da Terceira Idade, passando agora a ser Centro Multiuso da Terceira Idade e Cuidados Integrados, a coordenadora, Nilda Borges, explicou que a mudança de nome é para permitir integrar e engajar outros grupos que carecem também de suporte social, promovendo desta feita a participação dos idosos em grupos, o que, conforme salientou, é muito importante por promover mudanças benéficas no estilo de vida dos idosos. Aseverou que o centro vai bem e cumprindo com a sua missão, precisando, entretanto, de mais apoios para poder dar vazão, cada vez mais e melhor às demandas e necessidades das pessoas que procuram ou assistidas por esta ONG sem fins lucrativos. Estribada na agenda e planos de atividades do centro, a responsável destacou os benefícios da participação do idoso em grupos, nomeadamente a fisioterapia ocupacional, recriações diversas para motivá-los, além da refeição que lhes é oferecida diariamente. e também significa que, no entanto, Então, aqui no momento,